Nós estamos trazendo este vídeo aqui, irmãos, não para provar, nós não precisamos provar nada, os fatos estão aí, as fotos estão aí, mas é para fortalecer algumas pessoas que estão tristes, que estão fracas na fé. Então acompanhe o vídeo e tire suas conclusões. Esta primeira foto aqui, irmãos, é uma foto tremenda. Nós vamos ver claramente ali no ombro direito, lado direito do irmão Brana, uma lingueta de fogo, uma coluna de fogo ali ao lado dele, provando que Deus estava com ele. Se Deus estava com ele naqueles dias, a sua palavra permanece sendo a palavra de Deus. Nós cremos nisso. Nós cremos que o ministério sobrenatural do irmão Brana é um ministério vindicado por Deus. Não adianta teimar dizer que não é. Não adianta argumentar. Nós cremos que este é o ministério de Deus, a simplicidade do ministério, o poder sobrenatural de Deus no ministério. Tudo vindica este ministério. Esta foto aqui seguinte é a foto mais conhecida. Ela roda toda a internet. Eu coloquei ela em preto e branco, porque você vai ver ali, atrás do irmão Brana, um homem. E esta foto foi colorida. Ela foi colorida. O halo de luz na cabeça dele está amarelo. Aí está toda colorida. A gravata está azul e está toda colorida. E nessa coloração, aquele homem que está ali atrás, que dá para nós vermos, ele sumiu. Ele saiu. Então, há críticos dizendo que esta foto está errada, porque quando coloriu, o homem saiu dali. As coisas, umas críticas, sabe, que são sem fundamento nenhum. Então, eu preferi colocar esta foto aí. Esta foto é a foto mais importante do ministério Brana. Aqui, nós vamos também ver uma outra foto. O irmão Brana está aqui. Parece que é um café da manhã dos homens do evangelho e numa reunião. Nós vamos ver ali claramente aquela bola de fogo, aquela luz ali sobre a cabeça do irmão Brana. O irmão Brana está de frente para cá, mas na frente dele tem um homem de costas conversando com ele. E esta é uma foto sobrenatural. Essa foto foi tirada na Suíça. E é o poder de Deus também. O irmão Brana deu sete voltas ao redor do mundo pregando o evangelho. Então, este é o ministério que nós cremos. Não adianta argumentos. Nós cremos. Aqui, esta foto é uma foto assim. Não tem nada nela. É uma foto comum. Mas ela está aqui para mostrar a foto que vem a seguir. Porque aqui do lado do irmão Brana, havia um fotógrafo que estava tirando fotos dele pregando. Aí nós temos um púlpito, microfono e um pé de lírio no púlpito também. Está normal a foto. Agora, veja a foto seguinte. O fotógrafo tirou várias fotos. E em uma das fotos veio isso aqui. Está vendo? Veja a altura que o lírio está. No mesmo dia, o lírio cresceu para este tamanho aí. Entende? O microfone está lá. O púlpito, tudinho. Mas você vai perceber uma sombra branca ali do lado direito do irmão Brana. Ele diz que aquilo é o anjo do Senhor que o acompanhava em todas as reuniões. E que ficava do seu lado direito entre o irmão Brana e a pessoa que vinha para receber a oração. Aí para trás do irmão Brana tem uma série de coisas que não dá tempo de nós explicarmos aqui. Mas tem o rosto de Jesus Cristo ali. Tem linguetas de fogo. Tem várias coisas aí. Tem vários animais aí nessa foto. Porque isso daí é um fogo que envolveu toda a plataforma. Inclusive o irmão Brana. E o lírio cresceu. Se você comparar essa foto com a foto anterior, você vai ver que o lírio cresceu. Então não é só uma foto sobrenatural. Existem várias que provam este ministério. Aqui nesta foto nós vamos ver o quê? Nós vamos ver José Brana. É o filho do irmão Brana quando era criança ainda. Ele está com o irmão Brana, se não me engano, no quênio Sabino. E está sentado sobre uma rocha. E quando a foto foi tirada, a rocha era para ficar cinza. Assim, escura, da cor dessas outras rochas que estão ao lado e que estão atrás também. Mas ela ficou vermelha. E você veja que o vermelho atingiu a rocha, a criança e parte do irmão Brana. É uma foto sobrenatural também. E ela fala muito daquilo de Moisés, né? Que viu aquele fogo ardendo na sarça. É isso aí, ó. Deu e manifestou da mesma forma no ministério do irmão Brana. Então, digo mais uma vez, não é só uma foto. Aqui tem outra foto também. Você vai ver as outras partes ali da pedra, da cor da rocha. Mas você vai ver aí, ó, embaixo do lado direito, na rocha em que o filho do irmão Brana está de pé. Porque o irmão Brana e o filho estão com os braços levantados para o céu como se orando. E aqui você vai ver claramente aí, ó, essa cor vermelha. Essa coluna de fogo que está nessa foto. Então, é um ministério sobrenatural. Não adianta argumentações, porque nós sabemos que nós estamos vivendo agora no tempo da grande apostasia para o homem do pecado se revelar. E eu quero dizer para você, irmão, pastor, cuidado. Cuidado para não se enroscar, não se envolver com coisas que provocam confusões em sua mente e na mente das pessoas. Seja simples, seja humilde. Este é o conselho do irmão Brana. Sede simples, sede humilde, crede em Deus, buscai o Espírito Santo e deixe ao resto que Deus toma conta de tudo.